Sou seu anestesista, viu? Fica calma que tudo vai correr bem. Você é alérgica? Que horas que você comeu pela última vez? Não comi hoje. Então, a gente vai virar aqui agora, assim, um pouco, tá? É, vamos fazer. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preparado? Bisturinha? Bisturinha. 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 Tchau, tchau. Eu tô sempre preparada Porque as mães sempre querem Mas nunca sempre são prevenidas Tira, tira A primeira vez Era cidade Na segunda Mais eternidade Agora eu já sei Da onda que sequeu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Brincando com seus amiguinhos Em Francisco Música Amém. Não foi nada, não foi nada. Foi aquele garoto ali que empurrou ele, ó. Fui eu não. Foi você sim. Você que estava atrás dele. Onde dói, deixa eu ver, dói aqui, aqui e aqui, né? A perna está bem. Olha só, cara de sem vergonha desse menino. Mas eu não fiz nada, moça. Sai, sai, sai daí, garoto. Vai brincar em outro lugar. Ei, 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 o que é isso? Onde você viu? Foi ele sim que eu vi. Vai embora, garoto. Marcela, minha filha, vem cá. Vamos embora. Porque esse lugar aqui está ficando muito misturado. Isso é muita ignorância, viu? Ah, cala a boca. Vamos sentar no banco. Vem com o vovô, vem. Vamos sentar aqui. Você está muito chorando. Francisco. Quer um pouco de suco? Vamos tomar. Vamos tomar o suquinho. Isso. Agora deixa o vovô ver aqui. O cotovelo. Eu vou dar uma limpadinha no seu cotovelo, tá? Você espera aqui. Doeu, Francisco? Viu como eu sei o seu nome? Você já vai na escola? E você vem sempre brincar aqui? E o gato comeu sua língua? Ah, agora sim. Melhorou. Olha, eu sou mãe daquela menininha ali, tá vendo? Aquela de lacinho, cor de rosa. Não, não. Não joga açúcar. É chorinho, pá. Não, não, não. Olha aí. Foi leve. Bem leve. Quer comer seu sanduíche agora? Quer? Olha o silêncio. Alguma ela deve estar prontinha. Ai, vem mole, né? Ai, Jesus, vamos lá. Vai lá. Ai, Jesus, vamos 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 lá. Clarinha. Ei. Como é que essa boneca veio parar aqui? A moça bonita. Foi a moça que me deu. Que moça, Clarinha? E aí? Muito bonita. Ô, ó, Clarinha, vamos lá pra sala, tá? Que a mamãe chegou. Ela me deu que você fique aqui sozinha. Oi. Oi? Essa boneca, Dona Eliana, ela tava lá em cima. Eu juro, na última prateleira. Eu sei, fui eu que coloquei lá em cima, na última arrumação que eu dei aqui. Tá, meu Deus. Então, quem foi que pegou essa boneca pra ela? Ela vai voltar. Quem vai voltar, filha? Eu vou ser bonita. Não, ela não vai voltar. Moça bonita. Não, ela não vai voltar. Clarinha, filha. Olha aqui. Olha o que a mamãe trouxe pra você. Biscoito, tá? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Traz um copo d'água pra mim, por favor. Tá. Ai, filha. Vem aqui. Olha as suas bonecas aqui. Você vai botar pra dormir? Olha o cananá. Ó, peixinho. Olha o Gepeto. Seu Diogo ligou. Perguntamos se a senhora não ia pro hospital hoje. É. Me atrasei. Tá preocupada? Você lembra que você falou que precisava benzer esse apartamento? Esse apartamento é nós todos, né? E o que foi, Dona Helena? Aconteceu mais alguma coisa? Já falei pra você várias vezes, Francisco. A sua mãe tá lá no céu. Lá virou uma estrelinha. E as estrelinhas, elas não descem aqui na Terra. Elas ficam lá no alto, brilhando. Mas eu juro, eu vi um parquinho igualzinho da foto. Deve ser uma moça parecida com ela. E uma moça bonita. Porque sua mãe era linda. Sua mãe... Era a moça mais linda que eu já conheci. Por isso que você é um cara bonito. Você puxou a sua mãe, tá sabendo? Francisco. Francisco. Francisco, onde é que você me fez, o cara? Francisco. Francisco. Ô, Francisco. O que é isso? 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 Você foi com o seu tio Sérgio? É? Clara, conta pra gente, Clara. Mostra o desenho e conta pra gente. O que você fez nas férias? A moça bonita? Ela brinca com você? Brinca. Ah, que bacana. E essa aqui? Quem é esse cabeludo? Esse cabeludo? Esse é o Salvador? Lídia. Lídia? Mamãe? Lídia, Salvador e mamãe? Música Alô. Olá, Paula. Tudo bem? Andréia, pode descer o Rodrigo. Oi, Rodrigo, vem. Oi, meu amor. Ele tá tão feliz que passou as férias com o pai. Ele fez um desenho tão bonito do passeio. Ah, eu sei. Não falem outra coisa. Então, meu amor, vamos lá. A gente já vai. Paula, obrigada. Até amanhã. Tchau, querida. Tchau, Rodrigo. Tchau. Tchau, Rodrigo. Tchau. 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 Oi, Sérgio. Um momentinho. Andréia, pode trazer o Francisco. Francisco, seu tio Sérgio chegou. Tchau, Clara. Tchau, Tchau. Vem, vem. Caraca. Oi. Olá, mãe da Clara. Oi. Como é que foi o seu dia de aula? Foi bem, mas tem dois amiguinhos novos lá da minha sala. São menores do que eu. Ah, mas não tem nenhum problema. São novos amigos, não? Olha lá, Clara. Já vem vindo. Ah, obrigada, querida. Ainda vou conversar um pouco com a professora. Então, até amanhã, né? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.